Bora lá galera no nosso objetivo que tá bem aqui na frente, opa já tô tomando tapa Eita nossa já me acertaram no olho, eita de novo, cadê, não Caraca o pessoal é rápido galera, não deu nem pra respirar, mas vamos voltar aqui ó Temos que chegar lá, é o nosso objetivo, vamos ir correndo, dessa vez a gente não vai em campo aberto Já conseguimos tomar aqui, agora vamos para o ponto E Vamos só nos recarregar, o cara tá pegando equipamento aqui, beleza, ok Vamos indo então, vamos seguir junto com a galera Vamos fazer a proteção ó, já começaram a atirar ali, tô vendo já um nova raptor, caiu, eliminado Tá vindo um carno, passou o trem Legal que deu pra desviar bem tranquilo né, beleza, opa, tem um ceratão agora Ó, tá vindo o ceratão, toma, fugiu, vamos atrás dele, vamos derrubar o meliante, senão ele vai voltar e vai ficar perigoso Vambora, vamos pegar ele por aqui ó, aí, tá fugindo galera, ele tá escapando Não, foi embora junto com o Carnotauro Ó, passou um novo aqui do nada Toma Ah, quase galera Vamos sair daqui que o nosso objetivo é no E Não dá pra atrasar, porque o helicóptero vai sair daqui a pouquinho, 2 minutos e 50 Vamos indo Proteger agora aqui o território, ali ó Ó o de linha Vai fugir Quase galera, quase que pegou Ó, a galera tirou, beleza Mais alguns tirinhos aqui Sai bicho, eliminado Ok, vamos recarregar E ó, vamos conseguir tomar aqui o E Muito bom Agora a gente avança para o helicóptero É por aqui ó Só esperar um pouco, pronto Vambora Tá na hora de fugir dessa ilha Ok, o Carnotauro acabou de passar ali Passou de novo correndo Vamos atrás dele, que é nessa direção Ó, o helicóptero chegou agora Bem na hora Vamos sair correndo e ficar bem no meio aqui Perfeito Já estamos tomando aqui o ponto Já tô vendo um dilinho passando aqui Ó Opa Nossa, tomei na cara Cadê, véi? Aqui Vai, bicho Fugiu Aí, eliminado E olha aqui o Cerato Vou derrubar o Cerato Nossa Ih, me acertou e me jogou longe ainda Beleza, vamos com o nosso Pyro agora Já tô vendo ali tacando fogo Tá vindo tirar nosso Arorex Sinistro Nossa, fui engolido De primeira Caraca Os caras não perdoam, né Mas pelo visto a gente vai ganhar Já tá quase acabando ali Quase evacuando Vamos tacar fogo já também Chegando aqui mais gente Ó o fogo, ó o fogo Aí, eu acho que a gente vai escapar, galera Acho que a gente vai escapar Aê, conseguimos escapar Conseguimos escapar Nossa Muito épico Tchau, tchau Dinossauros Valeu, falou Bye, bye Já tô vendo os humanos Bem ali na frente Tem uma Sniper Aliás Ela tá atirando no Carnotauro Mas não tem problema Ó, o Carnotauro acertou Agora é só chegar aqui, ó E dar uns tapinhas só E já era Opa Nossa, passei no meio Vamos sair daqui Que tá ficando perigoso Não, não consigo sair, galera Não consigo sair Pula, pula, pula Aí Ok, escapei Eu acho que sim Ó, eles estão bem ali, ó Ó, eles acabaram de passar aqui, ó Será que consigo cruzar o outro lado? Não consigo Caraca Nossa, eu fiquei preso aqui, galera Que isso Vou ter que dar toda uma volta agora, eu acho Perfeito, ó Então aqui, ó Vamos lá, vamos morder Toma Já mordi Aí de novo Derrubamos Ok, uma já foi Só sair correndo pra cá Calma aí Que eu vou tentar Me alimentar aqui antes E agora a gente volta E vai pro abate Novamente O bom é que a gente tá Meio que invicto aqui, né Ó, eles passaram pra cá Vamos correr, vamos lá Ali, 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 ó Toma Peguei Não, ele desviou bem na hora O cara foi pro lado bem na hora, velho Vamos ter que utilizar o nosso sucumimos poderoso aqui Vou até passar correndo Ó, cruzando Toma, acertei Eliminou Vamos passar de novo Aí, ó Toma Acertei bem na hora ali Nossa Tomamos um raio aqui dentro Eles conseguiram tomar mais uma área O que é complicado pra nós É verdade Tô aqui junto com o outro raptor Vamos cruzar Opa Peraí Aí, ó Ó o cara atacando fogo Aí, vai ser eliminado Ah, velho Me torrou Mas eu deixei ele com pouca vida Pelo menos Vai, ó Vai tomar Tomou Falei E morreu A gente vai ter que tentar bloquear a saída deles aqui, ó Tô vendo Nossa, cruzei por cima, velho Mas eu acho que eu vou eliminar aqui Peraí Toma Não pegou? Não pegou? Aí, ó Vai, pega Pega Caraca, eliminado Ó, de novo Toma Ah, cruzei reto, velho Aí, mordi Oh, o cara que Eliminado Muito bom Temos que tentar segurar o máximo possível aqui dentro Ainda tem três minutos É muito tempo, aliás Vamos dar um poder pra galera Aí, ok E vamos ver se a gente encontra Olha isso aqui Ó, cruzando Toma Peguei Ah Ah, velho Salvaram A Sniper salvou o cara E eu tinha acertado certinho Vamos passar correndo Que eu acho que dá bom Vamos lá Eu vou ir até por essa porta aqui, ó Ó Toma Ah Não pegou Vamos girar Agora vamos de novo Ó o cara aqui Toma, acertei Ah Atropelado Outro Beleza Vamos girar Aí, ó Ah, galera A Sniper de novo Acabaram de pegar o objetivo Infelizmente a gente perdeu aquela ali Mas temos três minutos ainda Ó, rabo E deram no cara, velho Aí, ó Toma Não pegou, velho Toma Toma Eliminado Aí, vai ser eliminado Ah, já era Pronto Ok, agora É só segurar aqui Vamos correr pra cá Cadê a nossa rapa? Acho que estão aqui o esquadrão Tá, tem alguns ali atrás Beleza Aqui, ó Ó Vamos dar a volta Pegar por trás Toma Aí, ó Ó, ó, ó Bem atrás Nossa, Sniper de novo Ah, não Dessa vez não foi Sniper Caraca O Jadis é que mira, hein Eu acho que o nosso Teresina Vai ter que fazer a limpa aqui Vamos com o Tereza Sair correndo aqui, ó Vamos só esperar eles aparecerem Cadê? Eu acho que estão todos ali dentro Eu vou tentar bloquear a saída deles aqui, ó Ó Toma Ah, quase, galera Quase Vamos deixar a galera protegendo a gente Aí, vamos pegar Aí, ó Aqui o cara Toma Cadê? Aqui Aí, peguei Cadê? Não Não peguei, não Vamos se alimentar Nossa, tô tomando tiro do Sniper Não Me eliminou Nossa Eu fui horrível, velho Caraca, eu fui muito mal, sério Mas tudo bem Vamos com o Piteira Aí, só pegar um ângulo aqui, ó E tentar levar pra cima Aquele ali, ó Toma Não pegou? Não Vamos lá Aí, peguei Vamos levar embora Valeu Eliminado Muito bom, ó Ótima pescaria Vamos pegar outro agora Vou pegar aquela Sniper Ela vai ver Ela tá bem aqui, ó Ó Toma Ah, peguei Peguei, peguei, peguei Não Salvaram ela Bem na hora Vamos lá De novo Nossa Bati a cabeça no container Peraí Deixa eu Deitar aqui Pronto Aí, ó Recuperar Agora vamos voar E vamos tentar pegar de novo, ó Ó, 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 ó Ah, quase, galera Quase Vamos descer Ah, de novo Não Caraca, o maluco de longe Me acertou E falta 40 segundos Mas eu acho que eles vão conseguir agora Bem no finalzinho, velho Bem no final Chegamos Ó, já dei umas cabeçadas Mais uma Aí Toma, eliminado Caraca Acertei Boa galera Agora Outro Caraca Eliminamos Pelo menos Um 5 ali Mas Infelizmente Não conseguimos Vencer E eles conseguiram Escapar da ilha Mas a gente conseguiu Ótimos resultados Pelo menos E bom galera A gente vai ficando Por aqui Eu espero que realmente Vocês tenham se divertido E não se esqueça Claro De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando que Tá tudo aí na descrição Pra entrar na loja oficial E também para ser Membro do canal Ok? Valeu Até mais E tchau Fui Fui